Sou Cláudio Biekarchi, atleta da vela, eu torço pela vida, eu torço pelo Brasil. Olha, a vela na realidade é uma coisa que veio de pai para filho, de mãe para filha. Meus pais já se conheceram no clube, minha mãe velejou um pouco, meu pai velejou um pouco mais e desde lá a gente, vamos dizer, frequenta esse clube, sempre foi a minha segunda casa. Então, quer dizer, é uma coisa que veio da tradição da família. Na realidade, participei na classe FING, três Olimpíadas como atleta, que foi Munique em 72, Montreal em 76 e Tallinn, Moscou em 80. Olha, se você for ver, nessa época aí, a primeira Olimpíada foi em 72, né? E nesse período eu velejei muito no exterior, né? E a época era do telex, hein? E era uma coisa que não era, a ligação telefônica era um absurdo, tinha que ir de telefonista para telefonista, então não dava nem para pensar, e era cá. Então, eu já tinha, com o meu pai, eu tinha um esquema que eu mandava um telex para ele, meio decifrado, tá certo? O primeiro número era a quantidade de barcos, o segundo número era a classificação em cada regata, vinha a seguir, a classificação no geral. Então, a informação era transmitida dessa forma, né? E o Pan é um evento super gostoso de correr, sabe? E vamos dizer, são as chances que a gente da vela tem em aparecer um pouco mais na mídia, né? Eu diria que isso em Olimpíada e Pan é onde seria o nono Pan. Sendo que o primeiro dele foi na classe FIM, no México, em que ano que foi aquilo? Foi 75 no México, foi de FIM, o resto tudo foi de Lightning. Essa paixão pela vela existe até hoje, e como eu digo, na nossa época era muito diferente, quer dizer, isso aqui realmente era a nossa segunda casa. Fim de semana, a gente passava o fim de semana inteiro aqui, e, vamos dizer, as possibilidades de coisas fora do clube eram bem menores, você não tinha shopping center, você não tinha videogame, você não tinha, quer dizer, era um grupo muito unido, né? Parte desse grupo já vinha da escola, né? Todo mundo estudava mais ou menos em escolas alemãs, isso aqui era, vamos dizer, o clube de origem alemã. Então, se juntava, fim de semana era festa na casa de todo mundo. Então, a paixão pela vela era muito forte e continua até hoje, né? Ah, os incentivadores foram os pais, com certeza, né? E, vamos dizer, depois, como adulto já, eu acho que a minha esposa sempre apoiou, os meus patrões sempre apoiaram, né? Graças a Deus, sempre tive patrões ligados à vela, sabia o que que, vamos dizer, os meus interesses e tal. Então, eu tinha algumas facilidades nesse sentido. E, eu acho que esses foram os maiores torcedores meus, os pais e a família em geral. Eu sou Cláudio Biecarchi, atleta brasileiro da vela olímpica. Eu assino o meu compromisso de torcer pelo Brasil. Música Legenda Adriana Zanotto